E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje eu quero fazer uma parada muito diferente aqui com vocês, muito diferente mesmo, e eu acho que vocês vão gostar, velho. Porque eu ri demais com isso aqui, eu me acabei na risada, e eu tenho certeza que vocês vão achar muito engraçado também, que são as animações bem zoeiras de Paladis, certo? Que o cara fez, Deus sabe lá como que ele fez isso, eu acho que ele conseguiu manipular os arquivos do jogo, tirou os personagens e conseguiu manipular, o cara é gringo. Vou deixar o link original do vídeo dele aí na descrição, certo? E eu vou pedir que vocês entrem lá e comentem aí, vem pelo Meiji que não sei o que, e comenta em BR mesmo, que vai ser engraçado ele tentando identificar lá a galera comentando BR sem entender nada. Vamos mostrar pra ele a força da galera BR, comentam lá, vem pelo Meiji, só pra gente ver o que é que vai rolar, certo? E vamos ver aqui o vídeo, cara, se vocês gostarem, deixa o like do vídeo que a gente vai fazer mais disso daqui, certo? Então, vamos lá. Olha só isso daqui, cara, porque tá engraçado demais, velho, sem condições. Olha a Ink, mano. Ali é muito louca. Caraca. Olha as pernas, olha as pernas da Ink, velho. Pedir um táxi. Ih, rapaz. Ih, a Serious tá chapada. Meu Deus do céu. Eita, a Lia ficou braba. Ô, Lex. Caraca. Ih, rapaz, quem que tá aqui? Cara, Maeve ali dentro? Olha o Lex, velho. Lex. Caraca. Como é que esse cara fez isso, cara? Ué, o Overwatch? Soldado 76, o porcão. Ué, o cara tá passando mal. Ó a mãozinha do Lex. A mãozinha do Lex. O que é a sombra? É, rapaz, é tipo um crossover, né? De pala, de Overwatch. Ixi. Olha. Nossa, a Tracer querendo eliminar a galera do Paladis. Não, cara. Ela já eliminou uma galera ali, vocês viram? Caraca. A mão passando por dentro do rosto. Olha a cara da... Acabou? Ah, cara. Então é tipo uma série, né, véi? É tipo uma historinha que ele criou. Caraca, muito legal, véi. Muito legal. Eu separei outro aqui pra gente ver. Vamos ver aqui. Tem dois minutos também. Esse aqui é bem curtinho. E eu tô vendo aqui que acho que é tipo uma série. Conta tipo uma história, né? Entre Overwatch e o Paladis. Caraca, vamos ver esse. Puta, rapaz. A sombra meteu uma faca ali no cara. Pegaram a Inge! Não! Inge, não! Ué, o cara do GTA! Como assim, cara? O que que tá rolando? Olha lá, ué. Eliminaram a Inge. O Rukus. É... Zing. Caraca. O que que tá... Ô, rapaz! Que que é isso aí? Não pode não, no YouTube. Galera, isso pode no YouTube, cara? Ai, meu Deus do céu. Essa cobra é do... Vai dar ruim esse vídeo, cara. Vai dar ruim. Olha o soldado. Isso aí é a cobra do Maldão, velho? Nada a ver, cara. É uma cobra branca ali, aleatória. Vixi! Ó, ó, a mão! Onde tava a mão... Da menina, velho. Vocês viram? Ih, rapaz. Ripper versus... Androxys. A boca da sombra. Aixa, aixa, aí, aixa. Eita! Que armadilha é essa, cara? Era pra ter esbagaçado a mulher. Ó, porcão. Caraca, bizarro esse final aqui agora, hein? Caraca, galera. Bom, eu achei interessantíssimo. Gostei demais, né? Inclusive, cara, eu gostaria de fazer mais isso aqui. Se vocês quiserem, deixa o like aí no vídeo e comenta aí no canal, né? E não esquece também de entrar lá no link do vídeo aí que eu vou deixar pra vocês. E comenta lá, cara. Vim pelo mês e tal, não sei o que. Vamos fazer uma zoeira com esses gringos aqui. Vai ser engraçado, cara. Vai ser engraçado ele tentando identificar os comentários, né? Cara, gostei demais, cara. Muito engraçado, muito legal. Interessante. Bom, galera, então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri